Muito bem, primeiro, agradecer a sua companhia, a sua audiência. Segundo, que neste bloco, pulseira de prata traz as ocorrências policiais. Terceiro, que tem uma situação que não muda, é adolescente envolvido no mundo do tráfico de drogas. Só que dessa vez, até já noticiamos aqui, né? O tenente da Polícia Militar explicando que agora os traficantes usam dos adolescentes com menor quantidade, porque se for pego, fala, não, 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 não é tráfico, não, isso aqui é pro meu consumo. Consumo. Sei que é consumo. Ainda mais dentro do Centro Pop, quem explica pra gente é o Alfredo Neto, que está ao vivo, direto das ruas de Três Lagos. É, Alfredo, essa nova estratégia de colocar esses menores, com menor, inclusive, porção de drogas, não tem funcionado muito bem, não. Conta pra gente essa apreensão aí. É, Israel, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Já é uma atitude marcada pela polícia por saber dessa forma dos criminosos agirem. Coloca os menores pra poderem ficar à frente do tráfico e assumirem a bronca por saber que não vai dar nada para o menor. Esse adolescente de 15 anos estava abrigado no Centro Pop de Três Lagos, quando os funcionários perceberam que alguém estaria usando o entorpecente no local. A polícia militar foi chamada, a rádio patrulha foi até o Centro Pop, onde foi feita uma varredura e localizaram dentro de um banheiro um pote plástico com algumas porções de maconha. Os policiais então questionaram esse adolescente de 15 anos sobre o entorpecente, o mesmo teria confessado que a droga seria dele e que seria para o consumo pessoal. E que esse entorpecente ele teria comprado na lagoa de uma pessoa que ele não sabia quem era, não conhecia o traficante, nunca tinha visto na vida, somente naquele dia que ele encontrou lá na lagoa oferecendo o entorpecente, comprou, pagou ali porque ele seria usuário de maconha, então teria comprado esse entorpecente. O adolescente foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi feito o boletim de ocorrência por posse de entorpecente para o consumo pessoal. Posteriormente, o Conselho Tutelar acompanhou o adolescente até o Centro Pop, onde ficou aos cuidados do Conselho Tutelar e o caso vai ser investigado pela Vara da Infância e Juventude. Mas muitos desses casos, Israel, adolescentes esses que aproveitam aí essa brecha na lei de não serem presos em flagrantes, não poderem cumprir pena e o caso ser tratado como ato infracional e não como crime para poder fazer a venda de pequenas porções de entorpecentes para levantar um dinheiro para poder ir para as boades e para os locais e aonde eles utilizam esse subterfúgio para poder fazer a venda do entorpecente. Caracterizando aí um caso análogo ao tráfico de drogas que sempre é jogado para a Vara da Infância e Juventude analisar Israel.